MÚSICA Nos resta do fim de semana, com o sonho de Roma Pela chupar e desdencar na compaço de sol Nos resta do fim de semana, com o sonho de Roma Pela chupar e desdencar na compaço de sol Nós tá comendo todo o mal Nós tá comendo todo o mal Pela chupar e desdencar na compaço de sol 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 Nós tá comendo todo mundo Nós tá comendo todo mundo Eu não tenho fomei seu